Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Amanda Souza, do jobinocapoco.com Sejam muito bem-vindos a Los Angeles, yay! Estamos aqui na Califórnia, chegamos bem, chegamos viva, depois uma aventura Se você não viu essa aventura, veja no vídeo anterior que a gente fez essa aventura de vir de busão De Newark para cá, para Los Angeles, espero que vocês gostem E vamos para o vlog de hoje então, né? Vamos conhecer alguns pontos aqui de Los Angeles A gente não conhece nada, a gente não sabe de nada, a gente só está indo Colocamos aqui no Google Maps para ir para Beverly Hills agora, então bora lá conosco Lá vem ele, será que é ele mesmo? Ah, é ele, deixa eu assinar Metrô Olha os patinete, que bonitinho, acho que é para alugar, né? Ai, que gracinha A gente vai ali na frente, vou pagar a conta do meu celular Depois vamos continuar o caminho Música 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 Estamos na Rodeo Drive Uma das ruas mais ricas de aqui, de Aleia Que coisa chique, não é mesmo? Olha Olha isso Dentro da farmácia Dentro da farmácia Dentro da farmácia tem coisa para comer, ó A gente pegou um wrap e dois por dois A farmácia também tem coisa para comer Música Música Pegamos agora para caminhar Nós estávamos indo daquela direção para lá E achamos uma fonte A gente parou ali para tomar um açaí E eu fiquei tão emocionada com o açaí Que eu esqueci de filmar para o canal Então Mas eu filmei no Stories Então se você quiser Me acompanhar de verdade Eu sugeriria que você me seguisse No Instagram Porque lá eu posto realmente O dia a dia, né? O que eu estou fazendo Qual que é a boa do dia Então me segue lá A.UltraSouza Let's go Another day Olha, acabei de sair do metrô Ah meu Deus Até a vontade de ir no banheiro perdi, gente Meu Deus! Que inscrito Música 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 Se inscreva no canal. I know that everything will be right when we dance and we fall and we don't care at all. Now we just sing the la-la-la-la-la-la-la-la. I know that everything will be right when we dance and we dance and we dance. Esse aí? Meu Deus É, eu vou ver o Will Smith hoje, gente Ah, meu Deus, cadê você, Will? Nós viemos aqui só para te ver Grande merda Iamos no shoppingzinho aqui Para comer, porque eu estou faminta Calçada da fama Acabei de ver o letreiro de Hollywood Ai, meu Deus, ele está bem ali Para lá, vamos subir Ai, meu Deus, que emoção Ai, eu vou chorar Ai, eu vou chorar Vai, Juliana, corre Juliana, Juliana, corre Ai, eu não aguento mais subir a escada, Juliana Ai, meu Deus Mas para a placa de Hollywood Eu subo até o céu Gente, fiquei até descabelada, de emocionada Porque eu fiquei de ver a placa Ai, gente Eu suei, meus olhos suaram um pouco Mas é para você ver a placa bem de longe É aqui nesse prédio aqui, né Esse prédio que é tipo um shoppingzinho Ai, olha ali de novo ela Ó, lá no fundo Ai, que emoção Para ver se eu estou sonhando Ai, cacete Olha o tamanho do Jonas Olha a vibe Olha esse Amiga, aquele é um dólar mesmo Do Dunkin' Dallas Estou aqui no meu grupo Para a finalidade desse vídeo Então se você gostou Deixe o like Não se inscreva nesse canal Para receber os próximos vídeos Acredito a gente que Vai doer Vou gravar no vídeo agora Então é isso Um beijo para você Para tudo isso E até o próximo vídeo E tchau